Começou na central do super serviço, onde tudo começa para mim. Eu trabalho aqui, meu cartão de ponto diz, resolve problemas. Eu estava fazendo palavras cruzadas, esperando a missão, quando o superchefe desligou o telefone e olhou para mim. Estávamos há três dias no mar e tudo corria bem. Se alguma coisa estava para acontecer, teria que acontecer muito breve. Fingia ser apenas um viajante comum lendo seu livro. Mas meus olhos haviam sido treinados para ver uma coisa enquanto olhava para a outra. Localizei um casalzinho em lua de mel. Fixei o retrato deles em meu cérebro e risquei-os da lista de suspeitos. Havia um rico vendeiro do oeste, mas meu nariz, super treinado, sentiu o cheiro de canela quando ele passava e considerei fora de suspeita. Havia outros, como o velhinho simpático que empurrava a cadeira de rodas de uma mulher pelo convés. Para não falar no rico industrial e no jogador de futebol, alguma coisa estava errada. Tinha um pressentimento, mas não sabia o que era. Eu tentava descobrir, mas não conseguia nada. A luz vermelha de perigo piscava para meu cérebro. Me avisava para agir e depressa. Apertei o botão de controle de meu cinto e cresci. Era o velho truque da granada. Minhas botas eram feitas de encomenda. Os bandidos tiveram seu primeiro fracasso. Eu não pretendia dar a eles outra chance. Se queriam me pegar, teriam que usar alguma coisa que eu nunca tivesse visto. Mais uma vez eu o perdi. Ouvi alguém se aproximando, mas não era quem o procurava. Homem elevador, precisamos de sua ajuda. O que foi que houve, capitão? Sabotaram os nossos motores. Estamos derivando sem motores. Estamos sendo levados na direção de um turmão. Ele tinha razão. Precisava de minha ajuda e para isso eu estava ali.